E aí O que você vai dançar quando você joga e não gosta de querer dançar mesmo? Por que não gosta de querer dançar? Olha lá, olha lá Eu vou lá dançar, ele ouviu Yuri Ele vai dançar lá, tá? Ele vai dançar, ele vai dançar, ele vai dançar lá, tá? Obrigado. 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 Obrigado.